A nossa grande obra, se beija, se desperta, já é a última hora. Todos nós, todos os dias, somos desafiados a tomar a voz e não ao lado de Cristo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai, prega a palavra, faça missões, almas para Cristo. Vai, prega a palavra, faça missões, almas para Cristo. A nossa pergunta é, o que estamos fazendo por? Aonde já foi nada, a sua poder amada, refalte o ar, se despegue e obedeça o nome de Jesus agora. E esse é o tempo de fazer o sol, essa é a hora de ter caminhões. Ouça a sua voz e fale do amor Que liberta, transforma, restaura o mais que um pecador. Fique, de fazer missões, fique, de fazer missões. Ouça a sua é de hora de desprezar, o rei volta contigo, vamos trabalhar. Fique, de fazer missões. 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 Amém. Deus te abençoe. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal